Olha, sempre me chamou muito a atenção quando eu via postos de combustível oferecendo venda de combustível com parcelamento, cheque predatado na época do cheque e tal, porque eu sempre pensei, se a pessoa não está conseguindo pagar o combustível, é porque naturalmente ela não tem condição de ter um carro. Só que naquela situação, você ainda até poderia falar para a pessoa vender o carro, orientá-la de que ela precisa organizar melhor a sua vida. Só que quando você chega ao ponto de parcelar a comida, aí, meus amigos, dá noce. Por quê? Porque se a pessoa está parcelando a comida, seja porque ela não tem mais dinheiro, seja porque ela está gastando dinheiro com bete, seja por que motivo for, o que vai acontecer daqui um, dois, três meses que ela está parcelando a comida é que ela não vai conseguir mais pagar o cartão de crédito ou as obrigações que ela contrai com o banco. E aí, quando ela não consegue mais pagar essas contas elementares, ela vai ver o custo daquela compra que ela fez há quatro, cinco meses começar a ser sujeita a juros de 400% ao ano, porque este é o juros de cartão de crédito, cheque especial no Brasil. E aí, você que vai ali, não, olha, está em promoção aqui o feijão, vou comprar o feijão em promoção. Só que se você não pagar a conta do feijão, daqui a pouco, depois de um ano que você não conseguiu pagar aquela conta, aquele feijão custou quatro vezes mais do que você achou que pagou por ele. E a sua vida vai cair no buraco. E as pessoas não têm mais como sair disso. Então, nós vivemos um momento da população brasileira desalentada. Ela não tem mais a perspectiva de progresso, de prosperidade. Quando a gente vê esses números do bete, as pessoas sempre falam, não, é vício, é isso e tal, e eu vejo de forma diferente. Na impossibilidade de conseguir uma atividade econômica que permita essas pessoas a melhorarem o seu poder de compra, a prosperarem, as pessoas passam a ver nestas bets e outros tipos de aposta a possibilidade de dar uma tacada e ganhar uma grana para pagar a dívida, para comprar alguma coisa que quer, para oferecer alguma coisa para os filhos, para agradar a esposa. Porque a gente está vivendo esse momento do Brasil.